Música Olá, muito boa tarde, já está no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo brasileiro encerrou o autoembargo imposto a nove frigoríficos que exportavam carne de frango para a União Europeia. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem mais informações. Boa tarde, Pablo. A partir de quando essa medida passa a valer? Boa tarde, Ana Gabriela. A partir desta quarta-feira, boa tarde a todos. O despacho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberou a produção e certificação sanitária de unidades de produção da BRF a retomar as exportações de aves do Brasil para a União Europeia. Lembrando que o Ministério interrompeu temporariamente em março do ano passado a produção e certificação sanitária de 10 unidades da BRF após a empresa ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Entre as unidades liberadas estão as fábricas em Concórdia, Chapecó e Nova Veneza, em Santa Catarina. Serafina Correia e Maral, no Rio Grande do Sul, Dourados, em Mato Grosso do Sul, Rio Verde, no estado de Goiás e Francisco Beltrão, no Paraná. O Brasil é o maior produtor mundial de frango e a BRF é a principal exportadora. Segundo dados do setor, 15% das vendas são destinadas aos países da União Europeia. Eu volto com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Pablo. A gestão do trânsito foi tema de um encontro em Brasília com representantes de vários municípios. E um dos assuntos discutidos foi o acesso desses municípios aos recursos arrecadados com as multas de trânsito. Cerca de 270 milhões de reais arrecadados pelo RENAINF, Registro Nacional de Infrações, estão disponíveis aos municípios e muitos não sabem da sua existência. Para entender melhor o que RENAINF, imagine que você é do Distrito Federal e está utilizando o seu carro no estado de São Paulo ou Fortaleza, por exemplo, e comete uma infração de trânsito. Quando a multa chega, é natural que ela seja paga onde é registrada a placa, nesse caso, no Distrito Federal. Mas o que poucos sabem é que esse dinheiro pertence ao município onde a infração foi cometida. São recursos extremamente significativos. Com certeza vai significar a preservação de vidas, evitar que mortes aconteçam no nosso país e esse é o nosso objetivo maior. Esse gestor de Campina Grande, na Paraíba, descobriu há dois anos que tinha direito a um milhão de reais do RENAINF. O dinheiro resolveu muitos problemas de trânsito na cidade. Ele deve ser utilizado para a sinalização de trânsito, não somente para isso, mas a educação de trânsito, engenharia de trânsito. E nós tivemos a grande alegria, na primeira remessa de recuperação desses recursos, que a cidade não sabia que tinha, implementar para nós uma fábrica de semáforo que resultou, na prática, na redução de 50% dos custos. Outra questão em discussão é a municipalização dos DETRANS. A meta do Departamento Nacional de Trânsito é reduzir em 50% o número de acidentes no país em um futuro próximo. Mas para isso, é preciso que todos os municípios brasileiros estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje, apenas 28% deles estão no sistema. Uma vez que o município não exerce a sua função, a sua competência estabelecida no código, porque não está integrado, há todo um prejuízo da própria gestão do trânsito. A falta de atuação, a falta de educação, a falta de fiscalização nessas cidades e, consequente, a recadação. Os municípios também foram chamados pelo Ministério das Cidades a fazer o dever de casa e implantar até abril do próximo ano o Plano Nacional de Mobilidade. Hoje, apenas 10% das cidades brasileiras aderiram ao plano. O Ministério das Cidades, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, desenvolveu uma ferramenta que vai estar disponível no site do Ministério nesses próximos, em até 90 dias, uma ferramenta para que os municípios, até 100 mil habitantes, possam elaborar os seus planos através dessa ferramenta, diretamente no site do Ministério das Cidades. Nós estamos com muito dinheiro a ser disponibilizado aos municípios para que, efetivamente, no nosso país, tenhamos mais políticas públicas voltadas para a educação de trânsito e, acima de tudo, melhores condições de mobilidade no nosso país. Mais de meio milhão de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. A prova é gratuita e confere ao participante o certificado de conclusão do ensino fundamental, ou médio. Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de Letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei, ah, estou no curso certo, né? Vou ler e escrever bastante. E eu quero dar aula, né? Inspirada por professores que eu tive, que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do Ensino Médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu percebi que o Enseja era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site e ele já, você escolhia, né, as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava e você já saía com o diploma de Ensino Médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental deve ficar atento. As inscrições para o Enseja Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do Exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do Ensino Fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o Certificado do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público do Enseja, ele tem uma trajetória diferenciada. Então, não que ele tenha um nível de aprendizado menor do que o público do Enem, não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outras formas, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O Enseja é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. De 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público que nós tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então, a gente deixa aqui um alerta a todos os participantes do Enseja que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova. Vale reforçar que as inscrições vão até o dia 27 de abril e todas as informações você encontra no site que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.